Fala galera, estou trazendo para vocês a classificação do Brasileirão 2020 Série B, 12ª rodada. Vamos lá! Primeiro lugar, Cuiabá com 23 pontos. Segundo, Paraná com 22. Terceiro, Ponte Preta com 21 pontos. Quarto, Chapecoense com 19 pontos. Quinto, Juventude com 19 pontos. Sexto, América Mineiro com 19 pontos. Sétimo, Vitória com 17 pontos. Oitavo, Operário com 17 pontos. Nono, CRB com 17 pontos. Décimo, Havaí com 16 pontos. Décimo primeiro, Náutico com 15 pontos. Décimo segundo, Brasil de Pelotas com 14 pontos. Décimo terceiro, CSA com 13 pontos. Décimo quarto, Botafogo SP com 11 pontos. Décimo quinto, Confiança com 11 pontos. Décimo sexto, Figueirense com 10 pontos. Décimo sétimo, Guarani com 10 pontos. Décimo oitavo, Cruzeiro com 8 pontos. Décimo nono, São Paio Correia com 8 pontos. E em vigésimo lugar, Oeste com 6 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fique com Deus e até o próximo vídeo.